Fala pessoal, eu curte meu canal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes E tô aqui pra mais um vídeo Mas antes peço que já deixe o like aqui embaixo Se inscrevam no canal se você é ainda Se tu ainda não é inscrito Se inscreve aqui no canal, que ajuda muito Comenta aqui o que que você acha Desse jogo, você gosta de jogar LoL? Você já jogou Arena of Valor ou não? Comenta aqui Embaixo que eu quero ouvir e me adicione Me adicione, me adicione aí No jogo né, pelo amor de Deus, eu sou sem alma Sem E alma, tipo, esse é o link que eu uso pra jogo Mas enfim, vamos pra mais um jogo né Mas deixa o like, comenta aí e partiu Bom pessoal, esse jogo é tipo Um League of Legends e eu vim trazer Pra vocês hoje Bom, vamos iniciar uma partida rápida aqui Deixa eu ver Partida ranqueada, eu já posso Participar de uma batida Parabéns, eu sou prata, gente eu sou prata Bronze, meu Deus, eu sou bronze Galera, vamos numa grande batalha 5 contra 5 Aí eu esqueci Demora um pouquinho né Pra selecionar Eu não lembro mais como joga isso Gente, teve uma época que eu era viciado Tô level 14 nisso aí Mas é a vida né Sei lá ver Enquanto isso eu vou cantar pra vocês E eu vou cantar esse rap É arena of valor Tá demorando demais pra achar um time pra mim jogar Isso ficou horrível Eu sei Aí, moleque Achamos a sala, gente Achamos a sala Achamos a sala Olha ali Vamos escolher Meu Deus, eu não lembro o que eu gostava de jogar Jesus E agora? Esse mesmo Sem alma, olhos de águia 10 7 6 5 4 3 2 1 Que os jogos coubessem Eu fui muito viciado nesse jogo E eu tô muito gordo Olha aqui Olha a minha barriga, gente Olha a minha barriga E isso aqui que eu tô usando É uma camiseta do Batman, gente Olha só Na verdade é da Liga da Justiça Mas parece um pijama E eu tô muito Barbudo, né Mas vocês querem que eu traga mais estilos de jogos Assim, tipo Pato Papão Deixa o like, se inscreve no canal E Eu vou fechar agora Esse bagulho aqui Que tá me vendo o rosto Pra mim poder jogar Mas já deixa o like, se inscreve no canal E eu vou continuar a partida aí Partida, pessoal Meu Deus Eu escolhi até o bagulho errado Eu vou aqui Mid Ou melhor, top Mid é baixo Pra vocês saberem como eu tô Eu tô esperto, né Pelo visto tem um jungle Gente do céu Que saudade Desse jogo, mano E eu comprei uma bota Pra mim, né De velocidade Porque eu sou atirador Eu lembro que na época Eu matava muito Muito, galera Vai, vai Desgraçado Morre Opa, desculpa, pessoal Eu me empolgo Morre Morre Eu vou morrer Eu morri Gente do céu Eu morri Sério O bagulho de cura ali E eu consegui morrer Eu consegui morrer Eu consegui fazer uma jogada Sensacional Não me pergunte Por que eu tô falando Com a voz do Steve Santos Mas agora A minha vingança Será eterna E eu não posso Comprar nada Porque Gente, eu não consigo Comprar nada Mano Nenhuma adaga Pra aumentar Meu poder de ataque Mas eu Eu já vou Fedar o time Aí Um a um Não vou Fedar time Nenhum Cara Eu sou muito Noob Ó Esse sol Aí é Desgranido Pessoal Eu sou muito Dano Mas vocês tem que ver Que tá dois contra um Só pra constar Assim Eu vou morrer Cara Eles conseguem Me deixar Sozinho Mano Cara Eu tô pedindo ali Mano Me ajuda Gente Eu sou noob Eu sou noob Aff Mano Eu matei Eu batei Cara Eu sou foda Mano Eu sou Quem é O cara Que manda Aqui Eu vou Perder uma Torre Toma Na tua Cara Mano Na tua Cara Agora Eu levo Essa torre Deles Agora Eu levo Essa torre Marvada Mano Eu vou Levar Essa torre Deles Mentira Eu não Vou Não Olha E eu vou Morrer Eu vou Morrer Eu vou Morrer Mano Eu vou Morrer Eu vou Morrer Eu vou Morrer Eu morri Porque Tá todo mundo Brincando E eu tô Aqui Sozinho Cara Vocês vão ver Só Habilidade Agora Não Vocês vão ver Habilidade Mano O meu time Que é ruim Não é eu Que sou ruim Mano Só porque eu morri 32 vezes Não quero dizer Que sou ruim Triple kill Não Olha que burro Eu ainda tomei Dano de graça Chupa Quem é que manda Que sou eu E os caras Vão me matar E eu vou Morrer Cara Eu vou Morrer Zez Cura 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 Mano Do céu Mano Do céu O cara tava Na moita O cara Saiu Na malemolência Do moleque Doido Pra me matar Meu clone Do mal Meu clone Do mal E eu tô pedindo Pra reunir Porque eles vão Derrubar A lane Mano Nessas horas Que eu vejo Que eu sou Noob Vai Reúne Reúne Gente Isso que dá Quando o cara É noob E volta A jogar Mano Bah cara Eu não sei O que fazer Vamos victory Vamos derrubar Essa torre Gente Ai meu Deus Ai vamos derrubar Essa torre Toma Toma Aff mano Consegui quase Que eu mato Na malemolência Do moleque Doido Eu vou morrer Eu vou morrer Eu morri Porque eu sou noob E eu matei 4 e morri 4 e dê Assistência pra 1 E eu tô pedindo Socorro Porque a gente Vai perder Vamos perder Cara do céu Ai eu tô até Com dor Aqui mano Tá difícil Essa partida Gente Eu não Redarço Bugou Não Não bugou Por que que eu não volto Voltei Vamos lá Sem alma Não me decepciona Moleque Doido Olha ali O cara vai fedar Todo mundo Pelo menos Assistência eu vou ter Vamos 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 pegar O desgraçado De surpresa Toma 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 Meu Deus Ai meu Deus Eu sou muito bom Os caras queriam Recuar Mano Os caras queriam Se render Mano Olha só Aqui no baços Velho Tá 18 a 15 A gente tá ganhando Agora Os caras são muito Noob Meu Deus Reúne 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 Cara Os caras são muito Noob Mano Olha só Eu sou O rei Aqui Eu sou O rei Vamos levar A lane Dele Toma Caralho Meu Deus Eu sou O cara Mano Do céu Eu tô Muito Foda Eu tô Muito Foda Mano Cara Eu levei Duas Torres Inimiga Cara Mano Eu tô Muito Foda Eu sou Foda Nesse Jogo Cara Mano Eu vou começar A fazer Gameplay Disso Eu vou Viciar De novo Mano Do céu Cara Se eles Destruir Aquela Torre A gente Tá Ferrado Mano Não Era Pra Fazer Isso Vamos Pro Meio Mata Todo Mundo Eu jurei que era um triple kill Mano Era um triple kill Aced Rally Your tower Has been destroyed An enemy Has been defeated Your team Has destroyed A tower Mano A gente Vai ganhar Esse jogo Mano A gente Vai ganhar Esse jogo Ah Meu Deus Meu Deus Nem acredito Que eu vou ganhar Esse jogo Ai Meu coração Eu vou ganhar Esse jogo Meu Deus É pessoal Tá triste Tá triste Esse jogo Não sei se eu ganho Se eu perco Eu matei Não Eu não matei Ela tá fugindo Ela vai morrer Gente Alguém ajuda ela E eles vão derrubar Nossa linha Ih Fudeu Perdemos uma torre Eles já invadiram Eu prefiro morrer lotando Ih Já era Poxa vida Hein Poxa vida Tava bom demais Pra ser verdade Mas a esperança É a última Que morre Olha o nosso Nexus Nosso Nexus Está Nexusado Rally 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 An enemy Has been Defeated Retreat Rally Your team Has destroyed A tower Your tower Has been Destroyed Mano do céu Tá muito fedado Tá muito fedado Eu vou cantar uma musiquinha E eu dou Demorar Quarenta minutos Pra viver Quarenta segundos Na verdade Trinta e seis E trinta e sete E trinta e cinco E o nosso time Vai perder Retreat A gente vai perder A gente vai perder Bota e proteja a base Porque a gente vai perder Olha isso aqui Olha isso aqui Gente A gente vai perder A gente vai perder E eles chegaram no Nexus E a gente vai perder A gente vai perder Dois Um E que comece a matança Vai Vai Rafael Vai Rafael Cara Eu vou matar Todo mundo Agora Agora Eles tem Os mutantes Eles acham Que são Os X-Men Vocês têm derrotado Um inimigo Um inimigo foi derrotado ゴS Alimenti Retreat Retreat Ral help O que é o que é o que é? Eu vou morrer E eu morri Puta que pariu Vai morrer A gente vai perder Mas foi um bom jogo pessoal Foi tipo um jogo bem jogado Vamos ver o que eu posso fazer aqui Provavelmente nada Provavelmente só matar isso aqui Provavelmente não vou conseguir fazer nada E agora Tá super tunado Esses monstros dele Tá tudo cagado E eu matei Eu vou destruir essa lady Vamos recuar gente Vamos recuar Que tá difícil Vamos ganhar Vamos ganhar Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Vamos ganhar Vamos ganhar Mano do céu A gente vai ganhar A gente vai ganhar A gente vai ganhar Meu Deus A gente ganhou Cara A gente ganhou O pessoal queria desistir Eu falei A gente não vai desistir A gente ganhou Nossa Eu nem acredito Mano Eu nem acredito Que a gente ganhou Mano Meu Deus Eu não fui o MVP Mas eu com certeza Fui um dos melhores Nessa partida Caraca Mano Cadê 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 Parabéns Eu até desbloqueei Alguma coisa aqui Mano do céu Me adicionem aí Cara Eu fiquei em O que mais ganhou O ouro Cara Mano A gente é muito foda Olha ali Eu fiquei com 11.8 Cara Eu fui o segundo Cara Melhor Muito Muito bom Muito bom Vocês viram Que eu consegui ganhar Mano O time queria desistir Eu falei Não Eu vou levar esse time E mano A gente ganhou Óbvio que eu comecei a fedar Mas É a primeira vez Que eu jogo Depois tipo de Sete meses Então me deem um desconto Por favor Pessoal Era isso Vocês querem jogar esse jogo O nome é Arena O meu nick é Sem Alma Vocês viram aí Deixa o like Se inscreve no canal Ativa a notificação Pra não ficar fora de nada E até o próximo vídeo E se quiserem mais Uma série de Arena of Wallet Eu jogando com todos os personagens Mano Eu fazendo várias gameplay Comenta aqui também E era isso aí E aí E aí Obrigado.